Bom, a vinícola iniciou em 2001, mas a família Larendes é uma tradicional produtora de uvas e vinhos aqui da região e iniciou desde que o meu trisavô veio da Itália, em 1876. Então já fazem vários anos aí que estamos trabalhando. Qual é o portfólio de vocês? Então, atualmente a gente tem investido em novas variedades, além dos tradicionais, Cabernet Sauvignon e Merlot, que são variedades que já se adaptaram muito bem e já têm resultados bem positivos. Temos investido na Pinotage, que é uma variedade da África do Sul. A Marcelin, que é uma variedade relativamente jovem, foi desenvolvida na França. Temos a Tanai Malbec, que fazem sucesso na América do Sul. E temos também a Ancelota, que é uma caça de origem italiana. Essas uvas, você já pode falar que elas têm alguma tipicidade na região? Ou é muito cedo para isso? Acho que algumas que a gente trabalha há mais tempo, como a Marcelin e a Ancelota, elas têm dado resultados bem positivos mesmo e já vêm conquistando o seu espaço e já têm uma certa procura por consumidores que buscam coisas diferenciadas. Como você poderia descrever essas uvas, enfim, os vinhos produtores com essas uvas aqui? Então, a Marcelin tem uma característica bem bacana, que é a maciez dos taninos. Então, é um vinho com uma estrutura boa de corpo, um volume bom e taninos macios, que acaba agradando a maior parte do público. E a Ancelota já é um vinho mais encorpado, com macidez maior, taninos, uma maior quantidade de taninos, né? E é um vinho que necessita de um período maior de envelhecimento. Sim, Merlo você também tem, né? Você tem algum vinho de E.O.? A Merlo é uma variedade que a gente gosta bastante, inclusive a gente tem um vinhedo com mais de 25 anos, então é uma variedade que se adaptou bem aqui no Vale dos Vinhedos e que a gente sabe como trabalhar com ela. Então, acho que isso agrega muito e por isso ela tem se destacado também. E por que a Merlo dá resultados tão bons aqui? O que é essa especificidade que já é reconhecida do Merlo no... Então, ela se adaptou bem também em função do ciclo dela, então ela tem um ciclo médio e a gente, na média dos anos, ela é colhida em um período bom, seco, e ela é uma variedade resistente, então é uma variedade bem interessante para o nosso terroir. E o que seria, enfim, as características básicas de um vinho feito com Merlo aqui no Vale? Então, como é uma variedade muito cultivada, tu pode encontrar diferentes estilos conforme o processo de produção, desde o vinhedo à parte de vinícol. Mas normalmente é um vinho com média e alta estrutura, no caso ele tem estrutura para passar por barrica, então com a passagem da barrica ele vai agregar notas cerceárias, né? E é um vinho equilibrado, bacana, com uma fineza bem interessante e uma complexidade boa. Acho que isso é uma elegância. E me explica o que é o teu fumante bruto, qual é o corte dele, qual é a vinificação? A chardonnay tem uma história legal que o meu avô sempre conta que na época que o setor em si importou as mudas, nós éramos associados a uma cooperativa e a família Laurence foi uma das primeiras a cultivá-la aqui no Vale dos Vinhedos, isso no final da década de 70 e início da década de 80. E hoje então a gente elabora tanto o vinho branco quanto esse espumante e ele é pelo método Charmá, no qual a gente terceiriza a parte da espumatização dele, a gente elabora o vinho base apenas e ele é 100% chardonnay. E é um Charmá curto, um Charmá de quanto tempo? É um Charmá médio, ele fica em três meses de autólise no tanque mais ou menos. Organalapticamente, quais são as características desse espumante? Então, ele não é aquele Charmá tão jovem e frutado, ele já tem uma certa evolução, tem aquele aroma de frutas brancas e um toque floral e tem bastante volume em boca. Então, muito em função do trabalho que é feito com o vinho base, claro que o processo vem agregar isso, mas é um espumante bem agradável em boca e não é amargo, esse é o principal. Quanto tempo de levedura? Quanto tempo de autólise? Três meses mesmo, eles dão autólise mesmo. Ok, André, obrigado.